Ned Lude, trabalhador britânico do condado de Lake Kerstire, cuja vida se situa em torno do século XVII e XVIII. De existência legendária, pode ser um pseudônimo para proteger-se de possíveis represárias. Você conta que até 1779, rompeu-se várias máquinas têxteis. Sua ação constituiria a base do movimento ludita, de oposição ao maquinismo e toda forma de tecnologia e avanço da revolução industrial no mundo inteiro. 10 mil soldados para tentar destruir os luditas não foram necessários. Ned Lude nunca existiu, foi um nome próprio, criado, fictício. Mas que vive dentro de nós, dentro de cada um que se nega a baixar a sua cabeça, levante ao açoite do patrão. A mão invisível do mercado é distinta, é tátil. Antimáquina. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí